Há mais de um século esta marca vem crescendo, 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 salvando gente, crescendo, vivendo solidariedade, crescendo, crescendo na guerra e na paz. Esta cruz é um símbolo, é a cruz vermelha, cruz vermelha de Alagoas. Ajude-a a crescer mais e mais e mais e lide para crescer com ela. A CIDADE NO BRASIL Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara, iniciando a segunda Semana da Energia. Vocês devem estar lembrados que nós fizemos aqui a primeira Semana da Energia, com cinco entrevistas diferenciadas, uma em cada dia da semana, tratando desse assunto fantástico, que é essa questão da energia. Hoje, no mundo, no Brasil, a gente não pode deixar que as coisas se esgotem e nem pode deixar de trabalhar com antecedência para que as coisas não aconteçam para pior. E parece que as coisas são boas. O que a gente vê aí, em princípio, é muito bom. Nosso amigo Gilberto Espírito Santo, engenheiro eletricista, ele bolou fazer um evento fantástico, vocês já estão sabendo, que é o Teatro da Energia, que acontece com e no Clube de Engenharia. O Teatro da Energia é como se fosse uma peça levada ao ar com discussões, as mais variadas, sobre os assuntos energéticos. E, em função desse Teatro da Energia, a gente traz alguns dos convidados, alguns dos participantes, alguns dos debatedores, para conversar, cada um na sua parte, sobre esse assunto tão importante. E ninguém melhor para conversar nesse primeiro programa da Segunda Semana da Energia, do que o nosso amigo Gilberto Espírito Santo. Tudo bem, Gilberto? Oi, que é bom. Como vai você? Que bom receber você. Prazer, sempre nosso, né? É nosso, né? E como é, graças a Deus. Isso é o mais importante. Me conta uma coisa, fale agora você um pouco mais, não só de como começou a criação do Teatro da Energia, mas eu quero saber também como é que tem sido a repercussão, as consequências, os debates, o que é que tem proporcionado, de um modo geral, ou vai proporcionar? É, o Teatro da Energia é uma técnica que a gente usa no planejamento. O que é um teatro? Um teatro, você tem um cenário, que não se modifica, ou no nosso caso é a energia. Exato. E os atores, então, eles se movimentam dentro dessas cenas com o objetivo de atingir o cenário. Esse teatro, ele foi feito de uma forma um pouco diferente, porque a ideia não foi de fazer palestra. Sim. A ideia foi de fazer debates de pontos de vista conflitantes. Encenação mesmo. Encenação, porque, olha, Geraldo, você hoje na energia, você tem que ter uma visão integrada das coisas. A visão técnica, a visão econômica, a visão social, a visão cultural, geopolítica. Não pode esquecer que geopolítica da energia. Então, cada um, dentro do seu ponto de vista, ele faz a sua explanação, troca ideias. E nessa troca de ideias, é que a gente sai levando vantagem. Porque quando eu encontro com você, você tem uma ideia e eu tenho outra ideia, nós dois saímos com duas ideias. Com certeza. Então, essa é a essência da coisa do teatro. E a outra é um espaço, bastante, vamos dizer, proporcionalmente a peça como um todo, para que as pessoas possam fazer pérdidas. A pergunta é fundamental, muito mais importante do que a resposta. De maneira que isso se desenvolveu, nós tivemos aquela primeira peça, tivemos a segunda peça. E isso vem dando uma repercussão tão grande, Geraldo, que a gente, na realidade, nem esperava que pudesse fazer, vamos dizer, esse barulho todo. Agradecer também a participação sua, nesse programa, no seu blog. O pessoal tem acessado, tem me falado. Já tem gente gravando, mandando para o Rio de Janeiro, para a Universidade, para a COP e lá para a Unicamp. A gente está recebendo esse feedback e eu tenho a certeza de que esse programa, ele vai continuar. É, eu acho que, inclusive, a coisa do continuar, não é continuar por continuar, é continuar porque ele está dando resultado, é continuar porque a discussão não para nunca, não é verdade? Não tem como parar uma discussão desse calibre, tem como parar? A não ser na hora em que se começam as autoridades, começam a tomar ciência melhor das coisas e começam a tomar atitudes objetivas em relação ao problema. Ainda é muito importante porque nós estamos aí prestes a o governo mandar para o Congresso Nacional um novo marco regulatório, vamos assim dizer, do sistema elétrico brasileiro, que está totalmente bagunçado, né? A confusão está geral, é muita judicialização, são perdas, custos para os consumidores, né? Todo risco hoje do sistema está sendo descarregado no consumidor. Então, é fundamental que esse processo, né, de informação, de mostrar o outro lado da coisa, né? De fazer o que a gente chama de cidadania energética, né? Para que as pessoas possam, vendo, conhecendo todos os ângulos da questão, eles possam dar um parecer, né? Possam dar uma opinião diferente daquela opinião, é, não, eu sou contra porque eu sou contra, mas é contra porque eu sou contra, mas não tem respaldo nenhum, né? Então, fora disso, fora de uma roupagem ideológica, né? Fora de uma roupagem estatizante ou privatista. Ou seja, há um conjunto de fatores que promovem isso que a gente tem buscado, né? A cidadania energética. É verdade. Como é que você sente hoje a propensão? O Brasil é um país de extensões continentais, como a gente sabe, e os problemas, eles são, eles são diversificados e são ao mesmo tempo misturados, né? Você não pode tratar um problema de energia para um país como esse, da mesma forma em todos os seus territórios, ou pode? Não, não é possível, né? Essa é uma bela discussão. É, uma bela discussão. Olha, Geraldo, isso aí há muito tempo, que a gente milita aí no setor eletroenergético, e aí a gente vinha em palestras de fóruns de secretários, mostrando a EPE, que é a Empresa de Pesquisa Energética, da qual eu passei um tempo como membro lá do Conselho Construtivo, lá representando o Nordeste, mais a EPE é resistente àquele sistema que seja, vamos dizer assim, olhado o Brasil como um todo, sem ver determinadas particularidades. Como, por exemplo, você tem aqui no Nordeste, a característica do Nordeste hoje, né? Você não tem mais potencial hidráulico. Então, a característica do Nordeste é a energia solar e a energia eólica. A característica da Amazônia... É diferente. Diferente. São ainda usinas hidroelétricas. Perfeitamente. E com N possibilidades? Ainda. Com N problemas também, né? De ordem ambiental e etc. Mas, N possibilidades. Ainda temos 70% do nosso potencial hidroelétrico ainda está na Amazônia. Não quer dizer que os 70% poderão ser aproveitados tecnicamente e economicamente. Não é isso. Mas, estamos falando de potencial, de existência de potencial. A outra coisa é você ver que você tem um Rio Grande do Sul, onde você também tem um grande potencial eólico. E, ali no sul do país, o carvão. Continua mandando. O carvão tem um espaço ali. Nesse litoral todo que nós temos aqui, o gás natural do pré-sal, o GNL importado, né? Para complementar o gás que a gente recebe hoje da Bolívia, que praticamente só atende a região sul e sudeste. Exato. Então, veja, Geraldo, cada um tem uma característica. Cada região tem uma característica. Muito bem. Mas, aí vem uma pergunta que me parece plausível no momento, em que você dá uma explicação tão boa quanto essa. Não faltaria uma política pública, uma política nacional de energia que fizesse essa divisão? Que fosse em busca, principalmente no que diz respeito ao campo das pesquisas, que fosse em busca das melhores soluções para esse país? Olha, hoje, nós temos a convicção de que o nome para isso tudo, não só na energia, mas para a economia como um todo, chama-se inovação. E você não faz inovação sem pesquisa e desenvolvimento. Nós estamos observando agora a internet das coisas, a digitalização do sistema elétrico, as cidades inteligentes, onde nelas devem ser inseridas as redes elétricas inteligentes. Então, isso tudo ainda está muito nebuloso, talvez agora, nesse mês de setembro, que o governo vai mandar um novo marco regulatório, dê uma visão mais clara das coisas, porque tem o mercado livre também. Também tem o mercado livre. Tem, logicamente, que os comercializadores defendem uma abertura maior. O setor estatal, das distribuidoras, defende uma abertura menor. Existem problemas em ambas as situações, então você tem que ajustar essas coisas. Vamos conversar sobre essa guerra. É uma guerra, acaba sendo uma guerra. E graças a Deus o Brasil é um país pacífico, né? Porque senão a guerra seria muito maior. Imagina se fosse um país em conflito com divergências de energia. A coisa seria muito pior. Só enquanto eu vou até os nossos comerciais. E voltamos já. Lembrando a vocês que quem está patrocinando o Teatro da Energia, quem está promovendo é o Clube de Engenharia, junto com o meu amigo Gilberto Espírito Santo. Mas quem está patrocinando é a Mútua, não é isso? A Mútua, caixa de assistência dos engenheiros. Uma caixa de assistência dos engenheiros é quem está promovendo. E nós já tivemos o prazer de receber aqui o diretor da Mútua, que falou um bocado sobre ela. Lembrar vocês do Lire Steel Frame, que é essa estrutura de aço leve, que está provocando uma revolução também na construção, seja ela na construção normal de residência, seja ela na construção oficial. E quando é na oficial, principalmente UPAs no sul do país, e a grande insistência do engenheiro Eurico Tenor é trazer para o Nordeste brasileiro, mas no sul as UPAs estão sendo construídas com 50% menos de tempo e 10% menos do preço real. Não é aquele preço lá para cima, não é preço real. É o que vale, né? Pois é, a lojinha da Algás Conforto ensinando a você para que serve o gás natural e você faça o passeio lá no Passeio Estela Mais, que vale a pena você conhecer e ver quanta coisa boa se faz com o gás. A Eco Prime lavando seu carro com meio litro de água, entregando seu carro novinho, 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 novinho. O buffet Taça de Cristal, esse nosso parceirão no Almoçando com a Notícia e essa divisão fantástica do Bar de Papo entre a Bodega do Sertão e o Filé do Zezé, onde estamos hoje. Esse Filé do Zezé, que tem mil coisas gostosas aí, mil preços promocionais. Vale a pena você vir para cá. Voltamos já. Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros. Número 29, Bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho. E aí voltamos. Olha de novo, viu, velho? E aí voltamos, gente, ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o Gilberto Espírito Santo. Ele que bolou, idealizou, montou e está fazendo funcionar o teatro da energia. Não, não. Não é aquele teatro tradicional que você pensa. É um teatro onde as pessoas que conhecem do assunto vão lá discutir energia, assistir às peças com seus devidos atores e discutir o problema energético desse país. Que sai de fora, porque quando você, em determinadas coisas, você não discute o que tem lá fora, você não está discutindo corretamente o que tem aqui dentro. Porque, de repente, há aquilo que ele falava ainda há pouco, que é a questão da inovação. E falava também sobre essa coisa da comercialização, dentro da inovação, as pessoas que estão de um lado, outras que estão de outro, e que querem brigar também por posições mercadológicas. Por que não? A energia é um produto. Então vamos continuar por aí com essa guerra. Só, Geraldo, em relação a isso aí, vamos colocar um ponto para reflexão. Estão introduzindo cada vez mais fontes eólicas, solares, em substituição aos combustíveis fósseis. Isso é uma questão, no meu entender, irreversível. Não tem como você voltar. Mas, para reflexão, o que será feito da estrutura que tem hoje no mundo, no Brasil, se o petróleo estancar o seu crescimento? O carvão, no mundo como um todo, que é a primeira fonte mundial, o carvão. Quer dizer, isso envolve empresas privadas e empresas estatais. Com certeza. Então, é uma resposta que não se tem hoje. Não. É um desafio para você começar a pensar o que fazer. É aquela tal história da substituição, que ela tem que ter também um tempo para isso, de maturação. Você não pode substituir da noite para o dia o que está fazendo funcionar uma grande indústria, ou uma grande usina, por exemplo. E nem poderia ser assim, de uma forma abrupta. As coisas têm que ser, vamos dizer, feitas paulatinamente, para que você não tenha uma ação disruptiva. Exatamente. Você tem que ter ações que vão, aos poucos, substituindo aquilo, causando os menores problemas possíveis de quem estava, dizendo, abatido. E causando os maiores reflexos positivos para aquela fonte que está entrando no sistema. Vou tentar provocar você e tentar dar um exemplo para o nosso telespectador, que hoje está sendo massacrado com as mensagens na televisão sobre a queda da televisão entrando a digital. Ah, entrando a digital, saindo analógica. Saindo analógica. Então, ele está sendo trabalhadíssimo com isso, porque você imagina que é uma substituição dificílima. E há cinco anos isso vem sendo trabalhado, para finalmente chegar por regiões. É mais ou menos a mesma coisa, né? Mais ou menos a mesma coisa. As mudanças ocorrem de duas formas. Por revolução... Isso. ...ou por evolução. Evolução, exatamente. A revolução, você tem que ter uma guerra. Claro. Vamos construir tudo em cima do pó. Exatamente. E a evolução, um processo paulatino, em que você vai construindo uma coisa, desativando outra, construindo uma, desativando outra. E nesse processo, telespectadores, existe muita irracionalidade. Deve haver. Porque vejam bem essa questão agora da energia solar. Muita gente coloca energia solar. Ora, mas colocando energia solar em edifícios, em instalações, que antes deveria ter sido feito um processo de eficiência energética, para que o que eu fosse colocar de energia solar fosse uma menor potência, um menor custo e um payback mais aceitável para o consumidor. Mas não. Aí você, por outro lado, você tem uma visão que é muito curta, não é, da questão da eficiência energética. Aí você diz, ah, mas eu já substituí as minhas lâmpadas incandescentes por lâmpada LED. Fez a eficiência energética? Um pedaço muito pequeno. Um pedacinho. Não houve um planejamento. É, aí tem uma série de argumentações, mas a realidade, a gente vai para os dados. De 23 países que foram pesquisados hoje em relação à eficiência energética, o Brasil ficou no 22º lugar. Só ganhou da Arábia Saudita. Então, veja como as coisas passaram, a gente, cada um defendendo determinados interesses, mudanças de governo, mudanças de marcos regulatórios. E a coisa vai passando e a gente vai ficando para trás. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O país é um país desorganizado, a verdade é essa. Em termos de implantações, de ideias, de planejamento, sobretudo de planejamento, ainda é um país muito jovem e ao mesmo tempo muito desorganizado. Você não acha que talvez seja esse o problema? É, é, exatamente isso. Porque hoje, saindo um pouco da questão da energia, você vê uma crise de instituições. Exatamente. Como é que você vai tomar uma decisão de energia? Você vai participar de uma concessão de 30 anos para uma usina elétrica, de 20 anos para uma solar, para uma eólica ou uma biomassa? Se você não sabe, se agora em setembro, quando o governo apresentar um novo marco regulatório, as regras do jogo não mudam. Então, eu vou fazer o meu cálculo para entrar ali, meu cálculo tarifário, dentro das regras atuais ou até pensando um pouco na frente com nível de estudo e conhecimento com alguma coisa. Mas é uma incerteza. É uma incerteza, total. É uma incerteza. Então, uma coisa que tem que ser feita também nesse país, assegurar compromissos e contratos feitos anteriormente. Você toca num assunto que é fantástico. Você veja o que está acontecendo, por exemplo, de certa forma estamos próximos do assunto, mas está acontecendo com combustível nesse país. Quer dizer, agora que a Petrobras acordou não sei por quê e achou que deve estar mexendo nas tabelas de preços, é uma piada. Você acorda com o preço lá em cima e acorda, dorme com o preço lá em cima e acorda com o preço mais acima ainda, como ocorreu hoje, no dia dessa gravação. Então, é aquilo que você falou. Como é que você pode confiar em se planejar, principalmente se você for da iniciativa privada na questão da energia, se você não sabe o que vai acontecer? Exatamente. Isso é um problema dos mais sérios. Em decorrência disso, vem o que se chama de insegurança jurídica. Exatamente. A insegurança jurídica. Exatamente. Você vê outra questão que a gente fica assim de boca aberta. Como é que você vai para os leilhões e você contrata das hidrelétricas, por exemplo, uma garantia física e depois você faz um outro leilhão para ser um leilhão de energia de reserva. Como assim? A garantia física era garantia ou não? Se era, para que leilhão de reserva? Muito bem. Porque o reflexo disso é no bolso do consumidor, Geraldo. Porque você vai ter tarifas que vai remunerar a garantia física e vai remunerar... A reserva. A reserva. Exatamente. Então é o dobro de tarifa que você vai ter ali para remunerar. Então são essas coisas todas que a gente precisa, sabe, entrar em mais detalhes, discutir isso, levar a nossa opinião, a opinião aqui do Estado de Alagoas, aos entes locais e aos entes nacionais e federais. Até porque estão atrelados. Estão atrelados. As coisas são tudo dependentes do governo central. Exatamente. Quer dizer, todos os estados hoje são dependentes do governo central. Eu acho ridículo esse negócio de você chegar e dizer, o ministro liberou não sei quanto para fazer. Ok. O ministro liberou, já fez uma conotação, um gancho aí de amarração política. Perfeitamente. Aí você vai e constrói o hospital, constrói a escola. Aí tudo bem. Inaugura uma beleza. Daqui a um ano, cadê recurso que os estados não têm para botar pessoal, para fazer a manutenção? É um sistema falido, Geraldo. A gente tem que dar uma reviravolta nisso tudo. É por isso que eu digo, a reviravolta tem que ser total. Quando você fala, as pessoas falam, por exemplo, nas cidades inteligentes. As cidades inteligentes não podem nascer da noite para o dia, não. Isso é um negócio altamente demorado até que haja planejamento de cada coisa, de cada item. Não é verdade? Com uma coisa fundamental. Uma internet, uma rede digitalizada de confiança. De confiança. De confiança. Porque na hora que você tiver a digitalização da rede, de eu poder da minha casa, eu controlar como o ar-condicionado deve funcionar, etc. Eu tenho que me precaver contra os hackers. Claro, claro, claro. Então, não é da noite para o dia que você monta uma estrutura dessa. Muito bem, não é não. Tem que ter planejamento, como você sempre já colocou. E que coisa boa que o Teatro da Energia está exatamente discutindo isso. E vamos ter a terceira peça no dia 28, não é isso? 28 desse mês. Ainda estamos na... Mas é final do mês. É, no fim, na próxima, vamos dizer, primeira, segunda-feira de outubro. Segunda de outubro. Perfeito. Muito bem. E vai ser um tema que eu acho que vai encher aquele auditório. Qual é o tema? Vai ser sobre a privatização da Eletrobras. Que beleza. Aliás, é um assunto que a gente vem conversando sobre isso, não é? Vai ser um assunto que vai dar muita gente e muita briga. Muito bom. Entre aspas, briga entre aspas, porque as opiniões vão ser divergentes, com certeza. Bom, o Gilberto, como não podia deixar de ser, foi o primeiro entrevistado da segunda semana de energia aqui do nosso programa Barte Papo. Ele vai acompanhar os outros programas aqui de perto, dar seus pitacos também. Mas nós teremos mais quatro programas com excelentes pessoas que virão aqui para falar sobre as diversas formas de energia. Obrigado por ter vindo, meu amigo. E vamos em frente. Mais uma vez, um grande abraço a todos os energéticos telespectadores. Obrigado a você também. Muito bem, gente. Obrigado a vocês que estiveram conosco. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um Barte Papo com o Geraldo Câmara. Ele, como sempre, né? Obrigado, Deus. Mandou dizer que quer. Então, os nossos encontros estão marcados. E aí E aí E aí E aí Brinde seu sonho com excelência. Brinde com Taça de Cristal Buffet. Em Maceió, Rua Natalício Lins Medeiros, número 29, bairro Murilópolis. E em Arapiraca, Rua Boa Vista, 883A Centro. Telefone 996684120. Taça de Cristal Buffet. Será uma honra fazer parte do seu sonho.